Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, durante o Super Bowl saiu também o trailer de Twisters. A sequência, não sei se é sequência, se é reboot, o quê? De um clássico filme da década de 90, cara, com a Ellen Hunt. Bicho, eu assisti tanto esse filme, mas tanto esse filme. Eu acho ele muito legal. Tem o Philip Sermon Hoffman no filme. Twister é maravilhoso. E eu assisti, não tem muito tempo, alguns meses eu assisti, passando na televisão. Até hoje ele é legal, sabe? Tem uma ou outra coisinha que tá datada em efeito, mas o filme é maravilhoso ainda de assistir. Aqueles filmes que eu chamo de filme tela quente, sabe? Aqueles filmes que você pode ser durante a semana de noite. Você vai se divertir pra caramba. E aí agora a gente tem a Warner voltando com essa franquia, né? Que agora veio a franquia. Com uma galera famosa. Daisy Edgar Jones tá no filme. O Glenn Powell tá no filme. E eu só sei isso. Cara, você tem ideia? Eu descobri que esse filme ia existir no começo desse ano. Sabe? No final do ano passado, na verdade. Então, quero ver o que tem aqui. Um minuto e cinquenta e sete. Pô, escolheram o Super Bowl pra divulgar. Né? Não é pouca coisa. Tão apostando bem. Vamos ver? Vem comigo de um a cinco. Deixa aí sua nota pro trailer também, beleza? Um, dois, três. E foi. Amblin. Olha, dá Amblin. Ai. Olha, igualzinho o primeiro filme. Olha, Daisy Edgar. Antônio Ramos. Eu gosto desses filmes assim, véi, de desastre. Não tem um. Uh, velho. Xerana. Olha o Glenn Powell. Olha aí. Nossa, ele entra na parada? Ah. Ah, ela é perfeita. Ela é coerente. Você pensou que você poderia destruir um tornado? Você nunca teve uma chance. Ah, a mesma coisa do primeiro. Você tem uma? Não. Você não enfrenta seus férios. Os efeitos bem melhores, obviamente. Xiii. Égua. Ah. Wait, stairs. Is that it? No. Morra. Legal. Acho, cara, muito parecido. Não é, dá pra ver que não é um reboot do primeiro, né? É, porque o primeiro tem a história de duas equipes também, uma contra a outra, né? De caçadores de tornados e tal. E numa dessas equipes tem um, tem dois especialistas ali, que é Ellen Hunt e o Bill... Ah, eu esqueci o nome dele. Mas eles dois eram um casal, né? Então tem todo um romance ali que envolve os dois. Mas a outra equipe é só uma equipe de caras super tecnológicos e tal, mas aqui ninguém liga muito. São bem uns antagonistas da década de 90 mesmo. Aqui, pelo visto, eles vão colocar uma galera mais estudiosa e heróizinhos underground, né, underdogs, contra o Glenn Power, que vai ser esse cara que é o carinho que vai atrás de todo mundo e ele, pelo visto, vai se mostrar uma boa pessoa. Mas é muito disso o filme original, tá? É uma aventura muito simples, mas com cenas de ação muito legais, muito legais mesmo, e que tem uma dinâmica do elenco maravilhosa, assim. E aqui a gente tem bons atores, pô, o Glenn Power já provou que é um bom ator. Inclusive vai ter um filme muito legal dele esse ano, né, ele fez Top Gun, né, vai ter um filme muito legal dele esse ano, que é o Assassino, que na verdade é Hitman. Eu não sei como é que vai vir esse nome pro Brasil, porque eu assisti lá em Toronto, que é bem legal, inclusive. É do Richard Linklater, o filme, o cara que fez Boyhood. E ele é muito bom ator, bom na comédia, bom no romance, sabe, bem cara de astro, assim. E eu acho a Daisy Edgar Jones, outro que é, assim, preparada pra ser uma estrela. Eu acho essa mulher impecável, assim, também como atriz. Bem legal, assim. Vê que eles colocam pouquíssimas coisas à noite, né? Aí, ó, essa é a Daisy, ó. Olha ela aí, ó. Essa maquininha tem no primeiro exatamente desse jeito, que é o quê? Eles colocam pra entender a formação do tornado. Aí, quebra tudo. Cara, tudo igual, mesma coisa. Aí, pelo visto, ele é o cara do interior cowboy, tá num lugar de rodeio ali, né? É bem isso. É legal, eu gostei. Essa parte toda de você mostrar essa aventura dessas duas equipes por dois lugares diferentes, eu acho bem interessante, assim. Ó, e aí, pelo... Olha aí, vai pro meio da cidade, destruir tudo, né? Ó! Gostei, cara, gostei. Tem tudo pra ser legal. Nope. Aí já vimos que uns vão rodar, né? Mas show! Somente nos cinemas, Twister. Quando que ele estreia? 18 de julho. Filme de férias total. 18 de julho estará nos cinemas, Twister. E eu gostaria de assistir. Porra, será que vai ter uma... Deve ter uma aparição aí da Ellen Hunt. Provavelmente no filme. Deixa nos comentários o que você achou. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!